Naquela sala, eu vou trancar, eu vou trancar aqui mano Eu vou trancar aqui na Amazon, que é melhor mano Vou ver se ele vai seguir, tá ligado? Salve galera tibiana, cheguei nessa bagaça Em Avera Servidor dos Boludo Tinha um Knight nível 130 caçando Gloom Decidi brincar nele E chamei mais dois amigos da live para tentar apresentar ele Ó que não foi difícil, pois como sou level baixo Ele veio todo pá, mas vai acabar tomando uma passada na cara Vou trapar aqui ó, se pá é melhor Trapei nada da Amazon, trapei Amazon, trapei Amazon Trapei, Amazon Vem que dê 60 aí, vem todo mundo aqui mano Ele tá com grite mano Prestem atenção que ele começa a tirar onda Só porque comprei meu Ednavon E as esse debate nada Ele tá zoando, vem, vem comigo Eu vou dar uma acelerada no vídeo Para que não fique muito longo Mas os parça chegou Quem quiser dar PK comigo é só seguir na roxinha Os links estão na descrição Mais um, deixa outro na porta Mais um, deixa outro na porta Um bolho Ai ó Caraca velho Tágico, trágico Pô, ele foi de bênção Valeu mano Dá pra nem pegar mais alguma agora desse moscaim É verdade O cara vai passar por ele e não vai passar por ele Mas vai ter que tomar frente dele Logo após que matamos o Knaite Achamos um RP-130 E viemos buscar a lancheira do novinho Tá em choque mano E para você que está precisando de Tibia Coins com preço bom E a entrega mais rápida que o tempo Quando você ativa uma boost de XP É aqui no Moedas Utilizando o nosso link Você ajuda demais o canal Tibia Blackjack Aposte seus Coins E ganhe muitos dinheiros Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte E fature muitos Tibia Coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo sistema de Blackjack Roleta Gol Game E muito mais Conheça também Sports Patch Aposte nos jogos E ganhe muitas Coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda E desafie seus amigos Acesse TibiaBlackjack.com Sim rapaziada Encontrei um pangaré fazendo acesso a Exotic No meio do mar dando um mergulho Aí cheguei nele E peguei ele por trás Mesmo sendo menina Bora então Tenta afogar esse pangaré Que está montado em um tucano gigante Bigode anda até sobre as águas Para dar peca Bora ver o desfecho Dessa bacucinha Transcrição e Legendas por Quintena Coins Mano, eu vou ficar aqui, até daria um outro bicho, tá ligado? Hoje não! Hoje não! Aqui não tem saída, mano! Ele fez burrada, mano! Ai, 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 tu fodeu, amigo! Ai, você vai morrer, amigo! É verdade! Hum, tá pô, não é gostosa! Yes, pepe! Tente! Vai morrer, porque não tem como sair daqui agora, tá ligado? Eu falei que não tinha como sair, porém tinha sim nesse SQM, mas eu fiquei muito tempão sem saber que dava para sair na diagonal. Burrice! Aqui o bote, rapaziada, ele fica aqui, fica aí, calma. Ele fica aí, ó, ele vai... Ele tá de marca, mas ele tá no PC, ó, quando chega, guarda, ó. Tá bom, mano, vamos ver se não matei. Tchau, 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 tchau. Ah, mano, o cara vai voltar, mano. Nesse momento eu decido ir buscar mais bicho, porém vai acontecer o inesperado. Mano, vocês não entendem o que eu já falei o cara tomar full breath, mano. Vocês não entendem isso, mano. Se eu pudesse matar o cara, eu não ia aplicar a minha tabula agora. Não, 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 não. Logado aqui em Senja, ele fica fazendo a task de 4 mil minotauros e depois vende o item da recompensa por 2kk. Só de raiva vou deixar o Nick desse maldito para vocês reportar. Ele é de Nabra. E aí O que é isso? O vídeo é esse rapaziada, se gostou do vídeo deixe o like e ative o sino de notificações para saber sempre que tiver vídeo novo, beijos do bigodão. O que é isso?